Tempo muito difícil, principalmente para os bancos de sangue, isso porque muitas pessoas viajam e deixam de fazer as doações. A repórter Camila Yunis traz a informação, você fala de onde, Camila, inclusive essa questão do banco de sangue, da falta de sangue, foi algo verificado durante praticamente toda a pandemia, com as pessoas com medo de sair de casa, ir para um hospital e fazer essa doação, não é Camila? Pois é, Tiago, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Então, esses dois anos de pandemia já foram muito difíceis para os bancos de sangue, que já enfrentavam essa falta de pessoas aqui para fazer a doação. E agora, com as festas de fim de ano, teve uma redução ainda maior. Nas últimas duas semanas, a expectativa aqui desse banco de sangue, que você me perguntou de onde eu falo, esqueci de te falar, aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a expectativa é de que houve uma redução de 20%, isso nessas duas últimas semanas. E, nessa semana, deve ter aumentado ainda mais, isso é o balanço que eles fazem aqui. Então, é um momento muito importante para que as pessoas façam essas doações até antes, né? Mas sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o doutor André Larruber, que é o gerente executivo aqui do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor André, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a gente. E eu queria te perguntar, doutor André, o que a gente faz, né? Qual que é a importância das pessoas virem o quanto antes fazer essa doação? Como você já disse, essa época de festas de final de ano, é um período em que a gente já, habitualmente, observa uma redução muito expressiva do número de doadores. No entanto, aqueles pacientes que mais precisam, continuam fazendo seus tratamentos. Então, principalmente, pacientes em quimioterapia, as cirurgias de grande porte, tudo isso continua acontecendo. Então, o nosso apelo é que as pessoas, antes de viajarem, nesse final de ano, compareçam aos bancos de sangue e façam suas doações. Somente dessa forma, a gente vai conseguir estoques adequados para garantir o tratamento de todo mundo da melhor forma possível. E, doutor André, é um procedimento rápido? Quanto tempo leva? Menos de 15 minutos. É um procedimento rápido, seguro e que salva vidas. E o pessoal, agora, nesse fim de ano, já começa o recesso nas empresas, começam a beber um pouco mais. Vale ressaltar que não pode beber logo depois do ar o sangue, né? 12 horas antes e 12 horas depois. E agora, o senhor disse, a gente teve aí nessas duas últimas semanas uma redução. Quanto está o estoque essa semana de sangue? A gente tem trabalhado com o estoque mínimo. Então, é o que a gente precisa para continuar atendendo todo mundo. O ideal é que a gente tenha uma quantidade um pouco maior para ter uma folga que a gente não possa, não passe por nenhuma surpresa, nenhuma dificuldade. Tá certo, então. O doutor André Larruber falando sobre essa importância, né, Tiago, de fazer as doações. A gente, como você bem destacou, ao longo dessa pandemia, todos os bancos de sangue têm enfrentado uma dificuldade muito grande com a falta de pessoas. E agora, durante essas festas de fim de ano também, Tiago. É isso. Camila Iunes, vale sempre o alerta, você que puder fazer uma doação, você que vai viajar nesse fim de ano, faça a doação antes, depois vá viajar. Porque todos nós também podemos precisar dessa doação de sangue. Então, não custa nada, são só 15 minutos, como o médico falou. E aí a pessoa faz a doação e faz também um ato de caridade para as pessoas. Então, não custa nada, 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 não custa nada